E aí galera, beleza? Eu sou o Danetvander E eu vi que muitos de vocês curtiram aí o nosso vídeo da segunda geração de pokémons Bom, nesse final de semana eu fiz uma viagem pra Vertioga E lá eu consegui pegar dois pokémons da primeira geração Que eu não tinha quase nenhum deles Que era o Magnemite e o Voltorb Aparecia direto lá no Pokéstop, era a minha E também eu consegui vários da segunda geração novos, né? Depois voltei pra casa e peguei mais alguns também E vamos ver hoje juntos aqui, ó Eu tô usando o Sidesync, aqui o aplicativo do celular E bom, vamos lá Opa, eu vou pegar o Pokéstop aqui já Aí sim Bom, mas vamos lá então, troquei a câmera de lugar E agora eu vou mostrar pra vocês aqui os nossos pokémons que apareceu aqui Nice, quem é tranquilo? Bom, vamos abrir o Pokédex primeiro, né? Pra vocês verem aí que a gente já pegou metade Tem uns aqui da primeira geração que eu tô guardando faz tempo pra evoluir quando tiver XP em dobro Por exemplo, o Charizard eu já posso evoluir Aqui o Raichu também, Nine Tail já dá pra evoluir O Cadáver, eu tô guardando vários pra... pra poder evoluir depois quando tiver XP em dobro pra ganhar mais, né? Magic Carp também já dá pra evoluir Mas vamos lá então, ó Nós temos aqui, ó, da segunda geração, ó, já pegamos vários ali, ó Bay Leafs, os iniciais temos os três já Sudouro eu consegui também, o Aeple O Umbro e o Asp, ó Temos o Alba Fett Aqui a evolução do Pineco lá que eu esqueci, eu tenho ele, não tenho o Pineco ainda Round 1 também, só peguei o Round 1 Ih, tem um bem Pokémon ali O Magpie Bom Mas então Vocês tão vendo isso? Nossa, mano Tem que reiniciar o jogo aí, ó Vê se pode uma coisa dessa Sempre, sempre que eu fiz no radar, né? Bom Mas então vamos lá Eu vou evoluir um aqui que... Que eu não tinha pego ainda Que era o... Cadê? Vamos colocar por... Não, meu E aí, vamos lá no... Ruhut Cadê? Ele é no comecinho aqui, acho, né? Aqui, ó Vamos evoluir qual? Vamos evoluir esse aqui, ó Que ele é o Wonder Aqui um Wzinho Vamos lá, então Opa, como é que não? E Evolve Sim Sim, bora lá Vamos vir aí mais um pra nossa Pokédex O Noctown Ah, o Ruhut Bonitinho ele Foi também um dos primeiros que apareceu quando... Quando eu... Tinha baixado o jogo, já nada Que tinha lançado na seguinte geração Ó, o Noctown aí, ó Bem bacana, mais um pra nossa Pokédex Ih, ó Só o Feraligueto ali já completa Quadradinho 1097 Aí, ó O Noctown Vem, Attack, Nightshade Bem doido, hein? Mas, no mais, eu acho que isso aí, pessoal Ó, eu evoluí ali O Crobat também Eu tinha muito doce de... Subbate Ó, Sudowoodo Peguei bastante, já O Hopp Falta um pouquinho Ih Ó, o jogo Sei lá o que aconteceu Desconectou, sei lá E veio parar aqui no celular Bom Mas, então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham Curtido o vídeo, hein? É... Uma atualização rapidinha do... Pokémon Go aqui Nossa, o ovo está travado agora Até travou o celular aqui Mas, é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo, hein? Deixa o seu like aí Se inscreva no canal Que eu posto vídeos novos toda semana E eu vou indo nessa Um grande abraço a todos E falou Até mais